Faz a posição, DJ golfeia, o oeste da cidade Fica de coração, DJ golfeia, o oeste da cidade Fica de coração, DJ golfeia, o oeste da cidade Fica de coração, DJ golfeia, o oeste da cidade Faça respeitar, quem tá é ele? É o grupo de music, tá? Tenta copiar O maestro da cidade O maestro da cidade